E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aí, eu sou o Igor, pra você que não me conhece, esse aqui é o Cassião, meu parceiro aí Tamo sempre aí together, tá ligado? Dá um salve aí E aí galera, beleza? E mano, a rapaziada pediu, pediu pra caramba, tamo aí com outro vídeo aí de FR Legends É o jogo aí do momento agora do Drift Esse tá pegando aqui, hein? O negócio tá louco agora E como vocês viram no título, hein mano, vou tentar hoje trazer pra vocês Saiu aí a nova atualização com o modo multiplayer desbloqueado Aí eu chamei o Cassio pra gente jogar junto aqui, pra ver no que rola, entendeu? A gente ainda não experimentou, vai testar agora Teve mais algumas novidades que eles colocaram também no jogo Como alguns itens novos, tem umas pistas novas também Eu tava parado, não tava jogando muito Cês tão vendo aí já meu racão, né? Que aquela venda aí montou lá no celular do Jabota E eu tinha perdido tudo E eu peguei e injetei uma graninha Porque o pessoal do FR lá, do aplicativo lá A galera não responde meus e-mails, né mano? Quem quer patrocinar nós, nós temos que injetar dinheiro no negócio, né mano? Vai sair vídeo, né? Vai sair vídeo Mas enfim, tá aí meu racão Vou entrar aqui na minha garagem Tem aqui meu S3, o Missyro, né? Esse aqui é o da bota mesmo Tá ligado aí, cara? Da bota Chique, hein? Esse tá da pegada Original, velho Esse aí, o cara olha e já fala Esse aí é perigoso, hein? Original Rapaziada, vou mostrar algumas paradas novas que saiu aqui Que eu percebi Se caso eu deixar passar alguma coisa e eu não falar aqui Deixa nos comentários aqui Que às vezes até eu não sei também Vocês podem ver aqui o volantinho da Vertex Que agora eles colocaram Tem esse aí da Vertex E tem esse da NRG aqui, ó NR, não sei o que lá Essa marca americana, não manja muito Mas eu peguei o da Vertex, né mano? Vocês estão ligados? Que aqui mais é JDM, né mano? Aí saiu esse aí Saiu também um O Aerofolly Da Mitsuru Power 326 Power Aí, ó Pra S13 Esse aí eu acho que no Ryaku não tem Tem esses itens Não sei se tem mais, tá? Porque eu não tô jogando muito E tem umas pistas novas Que eu não sabia também Agora tem Togi Attack Que é essas duas pistas Estão vendo que tá tudo bloqueado Eu tinha perdido tudo, velho Comecei do zero É... Tem algumas pistas novas também Que é essa daqui, ó Essa daqui não tinha Essa Grand Motor Circuit Também não sei Nunca joguei também E tem a Gunsai também Pra quem não sabe Eu já andei lá na vida real Na Gunsai, né? Legal pra caramba Mas enfim Agora a gente vai tentar mostrar Aqui o modo multiplayer Pra vocês, velho O caso já tá com o dele ligado ali O que você precisa, velho Pra jogar no modo multiplayer Com o seu parceiro Você precisa estar No mesmo Wi-Fi que ele O modo multiplayer Até agora Infelizmente Ainda é impossível Você jogar com alguém Tipo, só pela rede De internet Tipo assim Alguém que não esteja Perto de você Ainda é impossível Mas a gente dá um jeito A gente dá um jeito Espera que eu já falo Pra vocês Mas por enquanto Você tem que estar Com o seu parceiro perto No mesmo Wi-Fi E aí você vem aqui No multiplayer E vem aqui criar Uma sala De praticar Vocês veem que aqui embaixo Eu tenho que criar A sala de batalha Mas ainda não dá É beta Tá escrito aqui Beta teste Aqui em cima Então é um modo Ainda tá em teste ainda Na verdade Aí você vem aqui criar Escolhe a pista aqui A gente vai aqui na C Start E aí Agora você vai na tela Do seu amigo E ele vem aqui Em procurar ali Aqui vocês não vão ver aqui Porque eu não tô Tá na minha tela Você vem ali em procurar E ele vai achar A sua sala E você clica nela E põe entrar Aí vai aparecer pra você Apareceu pra mim aqui Loucasso Aí você põe Start Mas já começa Já viu Ó o caso na frente Agora eu vou dar uma empurrada No caso Fazer um oval Tá vendo Como é um Tá em teste ainda É meio lagadão O bagulho Aí vou bater na parede Caramba Tá fumacinhando Tá estresseu aí Ui Tô colocando caminho Pra encontrar ele Mas tá aqui Cheguei E aí Tô fazendo a frente Fazer a pista 3 Mostra o bagulho Tudo Nossa Ele destruiu a frente No meu carro É nada Pera aí Vamos voltar Olha aí É nada Caramba O carro Meu carro zerado Olha o laterão Nossa Vamos lá Ah não Deixa assim por enquanto Que ainda não vai dar uma bota Ainda Apaziada Vocês viram aí Que ainda tá em fase de teste O bagulho tem muito lag É muito bugado ainda Você tá indo bem Daqui a pouco ele Dá uma travada É o carro dá umas assim Estranho A gente por conta disso A gente criou um jeito nosso Tá ligado De batalhar É o seguinte Você pega o seu parceiro Aí você vem aqui Primeiro É Quem vai escolher a pista Né mano Isso é uma vantagem Quem escolhe a pista Então A gente vem aqui No modo solo run E aí você vem aqui Na rota A Que é a pista mais fácil Não tem problema Você e seu parceiro É Não simultaneamente Um de cada vez Vocês vão jogar aqui No solo run E quem tirar a nota Mais alta Escolhe a pista Então Vamos jogar agora aqui Pra galera ver Pera aí Eu vou jogar primeiro Aí depois vai o C Eu tô acostumado Da pista 3 Mas enfim Tirei 0 ponto Agora vai o Cássio Agora vocês estão Na tela do Cássio Se liga S3 dele Vai bater também Ah o Cássio tá viciado Vai estar jogando todo dia É que eu vi você ali Agora eu já sei como entrar aqui Ele tá treinando Já ganhou e já vai escolher a pista É assim que a gente brinca aqui Se liga Que pista que você vai preferir Pista Voltando agora pra minha tela aqui Pode ser Vai ter que ser uma das três Ah uma das três Você quer comprar outro aqui Eu não tenho dinheiro Não vai Pode ser Drift Park Então É o C Então vamos nascer Aí é o seguinte Agora a gente faz o seguinte Vamos jogar uma vez só É meio que as vezes A sorte não te ajuda Ou aconteceu alguma coisa Então uma vez só é pouco Então o que a gente faz A gente faz a melhor de três Porque aí não tem como empatar Entendeu Aí eu jogo uma vez O Cássio joga outra vez Eu jogo uma vez O Cássio joga Eu jogo uma vez O Cássio joga Somando a pontuação das três Quem ganhar Leva Entendeu Né Fechou Aí vocês apostam o que vocês quiserem Aposta a chave do carro Tá ligado Aposta a namorada Não pode apostar a namorada Falando em aposta galera Ah não Aposta não esqueceu do vídeo Eu tava no Brasil Cheguei E a gente vai fazer Aprenda nele lá Pelo amor de Deus Não se esqueça Deixa nos comentários aí É Deixa nos comentários Que carro vocês querem que a gente vá Quer que vá de Riaco No Cresta Ou quer que vá de Skyline 32 Lembrando que eu tô Vocês viram que eu tô ruim Eu tô sem jogar Faz muito tempo Ainda mais o Cássio Cássio é apelão Vocês viram lá na batalha Nossa lá no desafio Apelão né Ele apelou Pegou logo na macerada Nossa Peguei logo na camura Mano Mais ou menos né Mais ou menos né Já andei melhor Vamos tirar o pé Senão o cara fica Tirar um passo para cima Só um espirro da surdinha na cabeça dele Ai Ai É nada Ele empatou comigo Conseguiu passar De conta comigo 224 Agora o Cássio Agora o Cássio Eu tô sem treino também Cássio tá jogando todo dia É nada O Cássio tá até fraco Tá fraco Tá de um jota E tá fraco Foi bem pra caramba Foi boa Foi boa Foi boa Nossa o cara fez 42 Coitado Você não tá no expert aí Você tá no expert aí Quem que tá aqui do lado Aqui ó Nakamura também Nakamura ele aprendeu No jogo comigo né Tá ligado Ó Ela tá empurrando mesmo Nakamura Mas olha É nada Pensei que você ia bater É Que piloto É nada Quantos que veio aí Foi boa Foi boa Foi boa É nada Já 235 Mentira Só foi Foi boa Foi boa Foi boa Não, você tá roubando Lá vai Agora vai Pega Pega Passei longe de muro Passei longe de muro Porque se você perder Se você perder com o cara Do lado aí Como é que você vai ganhar De mim Olha lá Embutido Olha lá Se o cara feidar Você sai inteiro Encostou Já tô não consegue segurar Não consegue segurar né Mano Eu encostei de novo A bola aqui Vai bater Vai bater né Se não mano O Cássio tá estranho O jogo dele ali O bagulho dá umas erradas E acerta Não Corrige Corrige Não Olha aí Eu ia perder o flip point O Cássio tá viciado demais Tá jogando Olha aí Mentira Isso foi cagada Ah não Juro 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 Eu falei pra ele Foi o Cássio Vamos gravar um jogo Com vídeo de FR Ele falou Vamos Eu acho que eu vou treinando Certeza Tem que bater no cara Pra representar Não pode bater não Representar Que a gente dá uma bandeirinha Amarela Ó mano Tá fazendo um encate aí Nossa É nada Errei Vou ter que compensar Colando nele aqui agora Não adianta Não adianta Caramba Você tem sorte hein Você ficou glorando Meu jogo hein Quanto que deu esse? Caramba 216 216 Agora sim mano Pode fechar agora hein Último round É nada velho Ah não Cássio Mano Você tá glorando velho Eu não adorei nada não velho Mentira velho Até bruxei mano Até bruxei mano Até bruxei mano Olha eu tenho que pegar aquela colada hein Olha ele deu um batido Olha lá mano Encostou Eu tô muito ruim mano Você tá sem treino mesmo Você tá sem treino mesmo Faz tempo que eu não jogo mas Ah tá bom Não 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 Jogo assim Direto né Eu mesmo jogo 5, 10 minutos Paro Não eu tava sem entrar Sem nada Porque Ó Nossa mano Caramba me espancou Essa foi feia hein Bom eu preciso jogar a terceira Mas ganhei ainda Foi lógico velho É que você tirou a zero Agora o bicho vai pegar hein Agora o bicho vai pegar hein Vai bater Vai bater O carro tá jogando muito safe velho Tipo safe tá ligado Suave né mano Tem que jogar mais arriscado né Não Eu tô garantindo a vitória De corrente É um detalhe O carro dele é inteiro né Ó É Nossa Nossa Ah não Ah não Agora é só administrar hein Tô jogando todo dia Só dando uma empurradinha Não A frente do meu carro Já tá estouradinha ali hein A frente do meu carro A frente do meu carro Ih Que droga Era pra atrapalhar Mas ela atrapalhou É Não Só ajudou Ihhh 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 Coladinho hein Ai tá roubando mano Olha só Olha só Olha só Nossa Tá colado tio Nossa tá cheatado velho O dia que meu drift na rua tiver igual do jogo aqui velho Cê é louco né Quanto que deu aí mano? Deu ruim Acho que eu ganhei Foi a melhor 239 239 velho Mano Não vou nem fazer a conta velho Pra ver quem ganhou Mano eu tô muito O que acontece velho Quando eu passo algum desafio Um bagulho Não sei velho Mano Tá acontecendo alguma coisa Tá estranho velho Isso aí velho Isso aí é a brincadeira Que dá pra você fazer com seus amigos aí mano Cês né Cês vão marcando os pontos aí Depois soma os três Quem ganhou Tá ligado? Tá ligado? Dá pra fazer também somar os três Ou fazer a melhor de três né Quem fizer a melhor volta É A melhor de três Ou a soma das três né velho E a gente fez pra mostrar pra vocês Aí quando vocês forem fazer Lança um desafio valendo alguma coisa né É então A gente Esse foi só pra mostrar Porque se não eu tenho que fazer mais alguma coisa com ele Não Só tem que deixar nos comentários qual carro que eles querem que a gente vá Aí a gente vai Acho que essa semana dá pra ir ainda né É Então faz o seguinte rapaziada Deixa aqui nos comentários qual carro que você quer que a gente passa lá no drive do Mac Que eu vou pagar esse mico aí e fazer o que né mano? Sou um cara de palavra tá ligado? Vou ter que cumprir com a minha palavra Você que não tá entendendo nada Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do desafio meu e do Cássio lá no Instance Nation Assiste lá que cê vai entender Deixa aqui nos comentários também qual é o seu carro que cê tá usando na FR Legentes né Pra gente saber o carro que a galera tá usando e quantos cavalos tem E vamos rezar pra sair logo esse multiplayer mesmo online mesmo Eu vou começar a gravar uns vídeos top jogando com os inscritos tá O Cássio vai começar a gravar a FR também falei pra ele gravar Espero que tenham gostado do vídeo Valeu Cássio aí pela participação Valeu valeu aí Pra quem não sabe o Cássio também tem um canal no Youtube Lou Cássio acessa lá Primeiro link aqui na descrição E é isso velho Valeu pelo acesso Obrigadão Se quer mais vídeo de FR já sabe Comenta aqui deixa o like que eu trago Fechou? É nóis tamo junto Falou Valeu galera O caso não é? Fica aí Comenta aqui Comenta aqui Comenta aqui Comenta aqui Comenta aqui Comenta aqui E A gente uma Legendas por TIAGO ANDERSON